E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, tenho 27 anos, sou mochileiro, fazem 5 meses que eu tô na estrada. Pra chegar aqui no Rio, eu tinha se parado um tempo um pouco maior, que eu falei, pô, é Rio de Janeiro, né? Eu já tinha vindo pra cá no carnaval, e daí eu falei, pô, eu preciso voltar, tipo, com mais calma, pra conhecer, tipo, com menos gente também, que o carnaval é uma doideira aqui, né? Tinha ficado em outro lugar antes, minha experiência tava legal, e daí quando eu vim pra Almix, as conexões, assim, que aconteceram, todas as portas que se abriram, as oportunidades, transformaram minha experiência de legal em sensacional. Tipo, eu tava planejando sair, tipo, vazar do Rio no dia 5 de dezembro, e eu não vou embora, vou ficar mais um tempo. Acho que isso é uma coisa que acontece muito aqui no Almix, de você querer ir embora, mas não conseguir, porque tudo que é feito aqui é pensado, na verdade, pra, tipo, transformar a sua experiência, não só numa estadia, mas sim numa experiência incrível. Então, pô, eu só tenho a agradecer ao Almix, a todo mundo que trabalha aqui, então, muito obrigado a todos. Creio que você vai vir pra cá em breve, e com certeza vai ter uma experiência incrível. Tchau.